Música De casa, oi, presta atenção, 13 horas e 30 minutos, começa mais um sair para todos aqui na tela da Band. Hoje é quarta-feira, criatura divina, o carnaval passou, mas hoje tem folia ainda aqui no programa Taí Para Todos. Folia de quê? De sabores, criatura divina. Hoje é dia de Taí Bistrô, é simples assim. Vamos servir hambúrgueres com sabores brasileiros feitos pelo chefe João Fernandes, é isso mesmo. Junto com quem? Com o decorador Adriano Gazzoni, que está no novo projeto, já vai contar isso tudo pra gente aqui, tá bom? Olha só, mas antes da entrevista, eu tenho uns recadinhos aqui no telão pra você. Joga aí fazendo favor, criatura. Ó, hoje é aniversário de quem? Menina, olha a foto da Renata Prezotti. Tadinha, ela não bate bem na cabeça, né gente? Olha, ela fez uma foto assim descabelada, mas com óculos bafônico. Está completando aniversário hoje, apagando velhinhas. Juiz de fora, Minas Gerais. Renata Prezotti, dos olhos maravilhosos, os olhos dessa menina. Um beijo, um beijo, um beijo na sua alma, muita paz, muita saúde. Que o sagrado faça um longo, um longo trajeto pra você na sua vida, tá bom? Beijo grande pra você, parabéns, tá bom? Olha, também tem o que, chegou o quê? Paulo, a Paulo AKL, né? Isso, é isso mesmo, AKL. Tá aí, parabéns por tentar resgatar o agito deste carnaval isolado. Abraço, foi sobre a nossa matéria da Bateria VR Show e Juremeiros, que fez o ferro acontecer ontem aqui na nossa tela. Beijo, beijo, beijo. Esse aqui, quando ele está no Líbano, ele nos assiste pela internet, eu gosto desse também. Tem mais. Sandra Rezende, boa tarde, tá aí? Amo este programa. Meu amor, eu que amo a sua audiência, você não está entendendo. Beijo, beijo, beijo também pra cidade de Rezende, beijo grande pra você também, tá bom? Olha só, tem mais ainda. Helena Vila Americana, da cidade de Volta Redonda. Ana, amo o seu programa, adorei os Juremeiros, lindos. Aquela moça que você entrevistou, uma gracinha. Toca tudo, amei. Beijo, sucesso pra você. Beijo, beijo, beijo pra você também aí. Vila Americana, ó, beijo pra todos vocês aí, tá bom? Tem mais aqui ainda, tem gente, ó. Marcia Vieira de Itaperuna. Querido amigo anjo. Olha, além de amigo, ainda sou anjo, tá bom pra você? Olha, anjo tem asa, não tem? Mas eu não tenho, não. Seu programa está show, especial. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Queria que tivesse mais tempo. Nós também queríamos, tá bom? Tudo que é de excelente qualidade dura pouco. Beijo no coração. Obrigado, obrigado, obrigado. Itaperuna. Beijo grande pra vocês. Tem mais recadinho? Ah, gente, a gente tem uma notícia, uma nota de pesar. Olha só, a dona Nelly Nery Figuorelli, que é, por sinal, devota de Santa Terezinha. Nossa, que era uma delícia ela. Mãe do empresário Zé Nery Figuorelli, artista plástico, meu amigo particular, fez a passagem ontem, entendeu? Um beijo pra família, meus sentimentos. Tá bom, Zé Nery? O que precisar é só ligar. A gente está aqui de plantão, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tá bom? Tem mais? Não, já podemos ter entrevista? Ai, olha só, nossas redes sociais já estão abertas. Anota aí. 9,9828, 7070. Manda aqui, a gente vai saber de sabores. Ai, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu tenho almoço. Hoje eu tenho almoço aqui na tela da Band. Me segue aqui, ó. Me segue aqui. Gasoli, querido. Beijo, beijo, beijo. Obrigado pela presença. Viu mais uma vez essa mesa maravilhosa? Eu quero saber só onde você passou pra fazer a colheita dessa vez das plantas, porque toda vez que ele vem aqui, gente, ele passa em alguns lugares, ou seja, na cerca de uma casa bonita, no quintal. Dessa vez eu acho que o assalto foi nas dependências do chalé, peças, lá em Três Poços. Eu já fui sabendo esse bafão. Eu conto, eu conto, eu sou ruim, eu conto, para de gracinha. Tá achando que ele gastou dinheiro? Não gastou nada, não. Seu Duíche, delícia. Tudo bom, tá aí? Beijo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, você é sempre bem-vindo, você está entendendo. Com essas delícias, venha sempre o Luciano, nosso gerente de comunicação aqui, da técnica, ele falou assim, tá aí, você já vai convidar o Seu Duíche dessa vez. Eu falei, vou, você pode ver que hoje era folga dele. Ele está aqui na lição. Ele veio só para ficar aí nos bastidores, aguardando. É, aguarda, aguarda essa facada, entendeu? Eu corto, eu corto também. Esse é o nosso chefe aqui, que não pode agora, deu uma folga, ele leva o Paçoca. É, o cachorrinho dele, que por sinal, eu acho que é gay. Um cachorro faz pose, menino, tudo quanto é foto, esse cachorro está colocado. Esse cachorro é gay. É, nada, pode ser gayzinho, cachorro é gayzinho. Ele arruma o cabelo, ele arruma o pelo, é gayzinho, é gayzinho. Mas faz fotos maravilhosas, sucesso na internet. É, segue o Luciano lá, para você ver o que é o Paçoca. Eu acho que deveria fazer o Instagram agora só do Paçoca. Paçoca gay, entendeu? Olha que legal o nome, Paçoca gay. Vai ficar ótimo. Vamos lá, vamos de entrevista, vamos lá. Fale sobre esse projeto Viajando Hambúrgueres Brasileiros, que da outra vez que você veio aqui, ainda faltavam alguns estados que você visitaram. O projeto Viajando do Hambúrguer Brasileiro é um projeto que eu estou viajando pelo país, criando receitas de hambúrgueres inspiradas em pratos típicos, ingredientes típicos de cada região. Então a ideia é trazer um pouquinho da cultura brasileira, da culinária brasileira para o mundo do hambúrguer. Então eu transformo um prato típico que já existe, ou então eu faço uma adaptação e crio uma receita de hambúrguer. E os vídeos que eu posto no canal no YouTube, eu falo um pouquinho sobre o turismo, porque eu também incentivo um pouquinho o turismo brasileiro, porque tem muitos lugares lindos que não são conhecidos no país. Sim, eu vejo os vídeos, eu amo. Eu falo um pouquinho sobre o turismo, sobre a cultura e sobre a gastronomia de cada lugar. Então as vivências que eu tenho nas viagens, eu uso também na criação das receitas. E aí isso resulta num sabor de cada pedacinho do Brasil. O nosso primeiro hoje é pirarucu, é isso? Pirarucu, que é o peixe da Amazônia. O pirarucu tem uma característica, que ele é o maior peixe de água doce do mundo. Ele pode chegar a 200 quilos, mede até 3 metros. Você conseguiu trazer algum para cá? Eu consigo, é difícil às vezes na viagem, eu não consigo trazer muita coisa. Só que eu tenho acesso em São Paulo, que eu tenho, eu consigo as carnes exóticas de quase todo o Brasil. E no Mercadão Municipal em São Paulo, que é assim, você encontra de tudo ali. Se você tiver um lugar com um ótimo armazenamento, olha só os vídeos, olha lá, olha só os vídeos. Gente, que delícia. Enquanto eu vou conversando, dá uma olhada no vídeo. Vai se deliciando em casa, na hora do almoço. Ai, que delícia. Uma banana frita, esse prato, olha, eu tive o prazer de gravar numa vila flutuante lá em Manaus, que foi uma experiência incrível. E no final da gravação, ainda tomei um banho no Rio Negro com as crianças, foi maravilhoso. Se você quiser, servindo de pirarucu, levanta ali, vai lá, fazendo um favor. Deixa eu contar para vocês. Manaus, gente, olha, eu fiquei 17 dias em Manaus, na minha época de salgueiro, quando nós falamos de caprichoso e garantido. 46 graus na sombra. Eu voltei com menos 11 quilos, de tão calor, de tanto calor que era lá. Olha só, você vai... Olha, esse aqui é um de caranguejo que eu estou servindo para o Adriano aqui. Olha, fino, fino, Adriano. Você vai saboreando. Aqui, deixa eu tentar mostrar aqui também. Ou dá para mostrar aí de cima, não sei como é que é. Olha, mostra isso aqui, essa torre de Babel. Olha, de tão grande que é. Olha o seu também, Adriano. O nomezinho ali do outro lado. Ó, vou segurar. Olha, gente, isso parece uma torre de Babel. Eu estou quase que escondido atrás de um sanduíche, de tão grande que é. Foco do Gazzoni aqui agora, fazendo um favor, gente. Foca aqui. Deixa eu ver, segura. Levanta aí, Gazzoni, que eles vão focar lá dentro, fazendo um favor. A gente tem que... Olha isso, gente. Que delícia. Vem cá. Sim. Um peixinho básico deste de 200 quilos. Bem básico, né? Você tem noção quantos sanduíches você faria? Dá para fazer uns 100 hambúrgueres ou não, não, 200 quilos, dá para fazer mil hambúrgueres. Olha, então espera só um minutinho que eu vou começar a fazer a inveja no povo. Enquanto você experimenta, se me permite... Gazzoni, fala um pouco aqui também desse sabor exótico do Gazzoni que é de caranguejo. Pode comer, Gazzoni, depois eu falo com você. É enorme, né? É enorme, né? Você vai sujar o dente? Vai, vai sujar o dente. Não tem problema não. Depois a gente limpa, tá? Esse hambúrguer de caranguejo foi inspirado na culinária do Rio Grande do Norte. Eu gravei lá nas praias da... Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. E conheci também a maior reserva de mangue do Rio Grande do Norte, que é na Barra do Cunhaú. Então eles têm a reserva ali onde os moradores, muitos pescadores, tiram sustento com a pesca, com a caça do caranguejo. E esse caranguejo é servido em pipa, Natal, na região ali. Fica saboroso, Adriano. E uma curiosidade... O Adriano tá nem abrindo a boca pra falar. Você viu? Não tá nem... Acho que vai ficar hoje só de figurante, não vai nem falar do projeto. É uma geleia de manga? Esse é uma manga caramelizada que eu usei pra deixar o prato mais tropical. E esse daqui tem uma banana flambada. Banana também, isso. Ela é uma banana frita. Frita? Isso, porque esse prato de pirarucu é inspirado no prato pirarucu de casaca, que é tradicional lá em Manaus. Adriano, deixa eu te ensinar. Para de comer, criatura. Precisa falar comigo. Usar matemática, numa decoração brasileira, numa decoração, é mais fácil? Sim. É mais fácil porque a gente tá tratando da nossa cultura, né? Então a gente consegue colocar bastante coisa, né? Eu gosto mais das coisas mais leves, então eu aprecio mais detalhes. Por exemplo, isso daqui é urucum. Urucum. É isso que você também colheu no quintal. Sim. É, 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 no quintal. Atenção, proprietários do Chalé, peças e três poços. Como é o nome da minha amiga mesmo? Elza. A Elza. Elza é aquela, da peça. Ah, sim, Elza. Me lembrei daquele presente, entendeu? Não me esqueci, não. Eu tenho memória de elefante, meu amor. Isso, então, essa decoração, então, você imediatamente assaltou a árvore da Elza. Você deu uma Elza, né? Dei a Elza. Na Elza, na Elza, né? Olha que delícia. Eu usei aqui a morta, né? A morta. A gente tem lá. Uhum. Tem o pé de seriguela. Seriguela é essas mais, essas pequenininhas aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, eu consigo mostrar aqui, ó. Tropical nossa, né? É, olha. Uma fruta nossa. Isso faz suco, faz alguma coisa também. Faz suco, faz geleia também. É, suco de seriguela, geleia. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto nós vamos fazer suco, agora não. Não, não. Nós vamos fazer o quê? O intervalo. É, nós vamos fazer o intervalo. Mande as suas perguntas e a gente vai acabando de saborear aqui. Essa delícia, o meu de pirarucu. Ai, que delícia, gente. Para de fazer uma invejinha em vocês antes de ir para o intervalo. Só um minutinho só. Então, olha só. Beijo no corpo. O meu estômago agradece. É dois palitos e eu estou de volta aqui na Tela da Band. Fui, criatura de vila. Você passou a minha frente. Ah, não, gente. Isso é um terror. Vamos colocar o guardanapo no colo, né? Porque eles falaram que assim que a gente senta na mesa, já tem que colocar o guardanapo no colo. E nós não colocamos. Depois a Zezé vem aqui, chocha a gente. Às vezes, é das mesas da Zezé. Mesas da Zezé. Ela só... Ela... Você conhece a mesa da Zezé? Ela é uma delícia. Ela é de resente. Ela que fala para a gente. Sentou, tem que colocar, não sei o quê. E a gente come. Para aí. Segura mais um minutinho. Hum. 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 Muito bom. Hum. 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 Fala um pouco do seu novo projeto, que eu já quero saber, que eu vi a logomarca, um marinho com dourado, não foi isso? Isso. Eu já reparei, já te acompanhei lá, mandei parabéns. Enquanto isso, eu vou ler que se chegou alguma coisa aqui das pessoas. Vamos lá. Vai. Assim, o novo projeto é... Me expandi mais um pouco, né? Porque eu acho que eu sou muito sossegado. Eu gosto mais de tranquilidade. E a Casa Xalé Festas, eles me dão essa tranquilidade. Aí, então, assim, muitos me procuram para poder fazer alguns eventos. Não que eu vá fazer eventos para fora, mas pintor a gente faz, né? Uhum. É mais um lixo no mercado, né? É. Só para dar um up. Olha, tem um recado aqui. Olha só, a pessoa fica quase 30 dias sem aparecer aqui na emissora, diz que está de folga, resolvendo algumas coisas. É porque diretor, você dá folga, né? Conhece o Sandro Henrique? Conheço. Aí, ele tem a cara de pau, de esplante, de mandar aqui, ó. Quero um lanche. Cheio de carinha. É mesmo? Então, daqui a pouco, ele quer que faça entrega também, delivery. E para nisso, tem delivery lá? Tem, tem. É o delivery que a gente atende Penedo, Itatiaia e Resente. Ainda bem que você não atende Volta Redonda, porque ele queria que entregasse uma porra na casa dele. Dessa vez, você não sou a criatura divina. Ele é folgado. Eu, hein? Para de gracinha. Aparece aqui na Band, isso sim. Eu, hein? Olha só. Tema é hambúrguer de peixes e caranguejo na hora do almoço. Adoro. É o Paulista do Charme. Deixa eu ver de onde. Deixa eu ver de onde que ele é, gente. Para aí. Ele não manda de onde que é o Paulista do Charme. Ah, Paulista, pelo amor de Deus, manda aqui de onde que você é. É muito? Muito? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Ai, para aí. Esse aqui não é. Olha que chegou aqui, ó. Ó, ó. Boa tarde, Thaís. Sou o Alexandra, de Salvador, Bahia. Muita, muita luz para você e toda a sua equipe. Maravilhosa. Beijos, muita energia, as realizações, meu querido. Estou passando uns dias aqui em Campos dos Goitacazes. Seu programa é lindo. Ó, deixa eu te partir na Bahia, né? Olha que delícia. Alexandra, beijo, 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 beijo para você, meu amor. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Aí o Paulista está digitando de onde que ele é. Entendeu? Se chegar mais ali, deixa eu ver aqui. Ai, tá, mas esse aqui é lá de fora. Ah, é Santa Cruz, volta redonda. Santa Cruz, beijo, beijo, beijo. A bateria VR teve aqui, na segunda de carnaval, foi um fervo lá do bairro Santa Cruz. Agora você quer servir o outro sabor? Sim, tem outros, outros representando outros. Não, mas coloca no seu prato. Eu vou colocar aqui, vou colocar um outro ali, a gente vai conversando. Só pra gente falando, porque não vai dar tempo de eu comer todos. Olha só, o pessoal falou que eu estava falando os hambúrgueres de peixe, mas eu tenho opções de carne também. De carne? Isso. Coloca aí pra gente ver. Olha aqui, ó. E tem uns vídeos maravilhosos que parece que passou ali uma búfala, é isso? Isso, o búfalo foi na Ilha do Marajó, tá aqui o hambúrguer de búfalo, foi uma experiência também que eu tive na Ilha do Marajó, que é onde tem o maior rebanho de búfalo do Brasil. E lá tem uma característica que eles não têm a carne bovina, então você vai no açougue, tem todos os cortes de carne, mas tudo de búfalo. E o prato típico lá é o filé marajoara, que é o filé mignon do búfalo, com a mussarela marajoara, que é um patrimônio deles lá, é maravilhosa. Então você faz o filé mignon e coloca a mussarela de búfalo pra derreter em cima. E eu fiz esse hambúrguer de búfalo inspirado também nesse prato. Quer dizer que boi lá não tem verde? Não, não tem. Ai que delícia, foi carinho lá, que delícia, pega um toco no boi. As condições lá são propícias pra criação do búfalo, porque é uma região alagada. Então se alguém por acaso for traído, né? Fale assim, ai, fulano levou um chifre, mas de búfalo. De búfalo. Não é um chifre normal, não é um chifre de boi. E o que é pior, porque tem raça de búfalo que o chifre é enorme. Enorme? Não, aí é pior, né? Porque já foi traído e o chifre ainda é maior do que o do boi. Maior ainda. Meu pai aí, não rola. É, não rola. Nós estamos falando muito de animais, mas de folclores aqui dentro da rede, né? Porque na segunda-feira, na terça, os meninos cantaram, trocaram a música do saci rodopiou, que o Thaí rodopiou, que já deu uma pernada no saci. Coitadinho, ele só tem uma perna, ainda passa a perna nele. Já lembrou uma rastinha. E você agora jogou o boi pra esse canteio e veio com búfalo. Com búfalo. O sabor é mais tenro? Como é que é isso? É um sabor mais suave. Principalmente o do queijo, porque eu tô comendo meu pirata e cu. A mussarela de búfalo tem um sabor um pouco mais delicado. O leite de búfalo, ele é branquinho, tem essa característica. E a carne é mais saudável. Ela tem menos teor de gordura e mais proteína. Então é uma carne mais saudável também. E esse molinho que você colocou em cima aqui? Desse do pirarucu? Ele é um refogado de chicória, pimentão, tomate com caldo de peixe. Tá bom pra você, meu amor? Então vamos fazer o seguinte, Adriana, depois eu quero saber uns detalhes. Que dicas você já tá com o produto no mercado? Se você já tá atendendo, se vai ser... Sei lá, você vai fazer um firme. Mas faz num outro bloco, que agora eu vou ter que ir pro intervalo. E eu vou de novo saboreando essa delícia de pirarucu. O que que é? Tá com inveja, né? Tá? Ah, então, filhinho. Faz um pavozinho pra mim, corta os pulsos, tá? Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco eu volto na tela da Band. Hum! Vamos de hambúrguer? Vamos de hambúrguer. Ó. Ó. Tem recadinho? Tem recado? Ah, tem recado, gente. Olha só. Elias Costa e Tatiaia. Tá aí, meu querido. Adoro esse fervo. Olha aí, eu que adoro esse fervo que vocês fazem comigo aqui todo dia, de segunda a sexta. Marcos André, Campos do Goitacazes. Tá aí, você é ótimo. Sou seu fã. Forte abraço. Beijo, beijo, beijo. Tem mais, tem mais, tem mais. Caio Lucas, Campos dos Goitacazes. Queria que você mandasse um abraço pra minha tia. O nome dela é Rosimeire Magalhães. Ó, show. Ai, abraço apertado pra você, delícia, tá bom? Caio, obrigado pela audiência aí, viu? Tem mais? Tem mais? Acabou? Ah, então vamos de entrevista de novo? Vamos, vamos, vamos. Adriano, querido, quando que começa esse fervo pra você atender? Nós estamos ainda nessa pandemia. Ah, para aí só um minutinho, gente. Deixa eu mostrar aqui. O suco é de popuaçu? Popuaçu. Popuaçu, copuaçu, copuaçu, uma coisa indígena, né? Isso, é uma fruta da Amazônia que eu trouxe pra entrar nesse... Deixa eu ver, você já dançou? Já. Olha lá, hein, deixa eu ver, vamos experimentar, porque vê se é bom mesmo. Ele é tempo, né? É, é um sabor bem marcante. É, é um sabor marcante. Eu vou deixar ele pra depois. Tá. É, mas deixa ele pra depois. Nós estamos no tempo ainda de pandemia, né? Sim. Com essa vacina que não chega porcaria nenhuma. Olha aqui, menino. Volto segunda, estou de férias. Olha, quem é que deu férias pra essa criatura? O diretor. Quem é que deu férias? Aproveita do cargo, entendeu? Pra tirar férias. Olha só, protecionismo, protecionismo. Dá confiança não, entendeu? Deixa eu ver aqui. Estou ligado no programa, sou fã de Adriano. Olha, tem até coraçãozinho. É, sou fã, sou sua fã também. Tá aí, deu, tá aí água na boca. Querida, mas você não mandou o seu nome? Deixa eu ver se tem o nome aqui quando a gente aperta. Adriana Cândida, você conhece? Conheço. De qual cidade? Barra Mansa. Barra Mansa? Barra Mansa. Escreve aqui pra gente qual cidade que você é que você não mandou. Entendeu? Tem mais aqui, ó. Boa tarde, sua energia nos contagia. Sou Aldineia de Macaé. Um abraço. Aldineia, beijo, beijo, beijo pra você, criatura divina. Deixa eu ver quem é isso aqui. Meu Deus do céu. Essa mensagem aqui é muito grande. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, tá aí. João Ézio Cisneiros, de Volta Redonda, FC. Tudo bem? Eu estou neste feriado assistindo ao teu programa e veio uma luz. Tem uma sobrinha emprestada no Insta. Ai, jovem cantora, completa 15 anos. Eu vou ler depois, porque o seu texto é muito grande. Não dá pra eu ler agora não, porque o tempo do programa não vai dar. Meu tempo tá acabando. Quando que vai... Depois eu leio, depois a gente responde. Quando que vai começar esse feio, criatura? Já comecei, né, gente? Já começou? Já, já. Já tem bastante tempo que eu comecei. Agora que eu preferi fazer um Instagram só pra isso mesmo. Ah, já tem. Qual é o Instagram? Vai lá. Fala aí. É o Adriano Gazzoni mesmo. É o Adriano Gazzoni mesmo. Enquanto eu come, por favor. Eu prefiro colocar o meu nome, que fica mais fácil, né, de ser achado. Sim. É o arroba Adriano Gazzoni. Então, tudo vai estar informando lá o que as pessoas precisarem. E outra coisa também. Há um grande ditado que quando você acredita no produto, você mesmo põe sua assinatura lá. Então, nada melhor do que o nome. Tem certas empresas que ficam escolhendo os nomes ingleses, os nomes americanizados. Ah, sim. Bota a cara logo pra bater e faz o ferro acontecer. A gente gosta do ferro. É tudo melhor muito brasileiro, né? Então, agora vai ser Taí Brasil. Eu acho que Taí Brasil ficou pouco. Ficou pouco. Já é que Taí Paratoso, agora eu vou só fazer Taí Brasil. Pronto, acabou. Isso aí. Eu vou ligar pro meu guru. Entendeu? Pra guru, veja se Taí Brasil vai ficar chique. Aí eu quero com Z, tá? Já vou avisando que eu quero com Z. Aí eu quero com Z. Não quero com S, eu. Não sou obrigado. Não entendeu? Olha só. Quanto tempo você demorou pra fazer esse arranjo? Ou você deixou pra montar ele aqui na emissora? Você já trouxe ele pronto? Como é que fica isso? Esse ferro pra... Um arranjo desse assim, rápido. Na verdade, eu não devo ter demorado nem cinco minutos. Nem cinco minutos? Não, eu levei mais tempo é colhendo. É. A modéstia passou longe. Você de casa, você tá vendo que a modéstia passou longe. É o que eu te disse. Mas quem sabe mais ao vivo fazer o quê? É verdade. Então, tipo, pra montar eu não levei cinco minutos, né? Eu levei mais tempo colhendo. Porque aí você vê o que combina com o quê. Não, não. O tempo de colher demora mesmo. Você tem que ver qual cerca e qual jardim que você vai invadir. É verdade. Você já pediu pra sua amiga assim, Ah, eu cheguei na sua casa. Eu quero fazer uma visita. Já. Aí você faz um monte de foto. Sempre faz isso. Sempre faz isso. E assorta mesmo a cara de pau. Sim. Ah, legal. Elas fazem até questão, às vezes, que eu uso algumas coisas. Ah, pra ficar bonito, né? É. Eu gosto. Olha só, queridão. Fala lá o endereço lá em Penedo, fazendo favor. Porque eu vou lá fazer uma visita de novo. Dá outra vez que você tava na cozinha e você não me viu. Faço questão de receber você lá pra experimentar. Avenida Casa das Pedras, 852 em Penedo. Logo na entrada. 800 metros após o portal. Ao lado direito. E vale lembrar também, pra quem tá assistindo, hoje eu trouxe os hambúrgueres mais exóticos, representando as regiões do Brasil. Bode. Carne seca. Carne seca com amendoim, pirarucu, caranguejo. Mas pra quem prefere também os hambúrgueres tradicionais, a gente tem o hambúrguer de fraldinha, de picanha. Eu vou lá provar, depois eu falo pra eles. Tem bastante. Beijo, beijo, beijo. Meu tempo acabou, gente. Acabou. Ai, meu Deus. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Olha, amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta às 13h30 na tela da Band. Beijo no corpo. Ai, que os sabores hambúrgueres agradecem. Ó, vou fazer caramba pra vocês. Oi, fui. Ah, lá tiraram a minha imagem. Olha, gente, deixaram o seu doícho fazendo um fervo lá, olha. Beijo. Ai, me cortaram. Olha. Olha. E aí O que é isso?